Muito bom dia, Andréa Magalhães em direto para a ABTV. Foi uma época de surpresas também, uma surpresa àquela estreia e foi um jogo inesquecível, já nos explicou também. Perguntava-lhe que expectativas é que tem para esta época, está a começar do início com este plantel e com esta equipa técnica. O que é que se espera para esta época? É exatamente a mesma ambição, o mesmo trabalho e ajudar o Benfica a conquistar todos os seus objetivos. É, é continuar. O que é que muda também para o Ferro começar esta época de início? Para o Ferro não muda nada, o Ferro continua a trabalhar como trabalhou até aqui e, como disse antes, é sempre para ajudar o Benfica a conquistar em tudo o que participa. Ferro, o facto do Benfica entrar com o título de campeão em título, dá mais pressão ou periga o Benfica a ser o candidato número um, sem ter-se candidato número um para a próxima temporada? É verdade que entramos como campeões, mas isso não muda nada. Temos um título a defender, mas começamos todos com zero pontos, não começamos nem nós à frente, nem nenhuma outra equipa à frente, começamos todos do zero. Ferro, esta é também a possibilidade de um ano zero para si no que toca ao objetivo de seleção nacional? Afirmou-se, ano passado, na equipa principal do Benfica, esse pode ser um próximo passo, consolidar, depois de ter consolidado o lugar na equipa do Benfica, poder também dar esse passo? Em relação à seleção, claro que é um sonho que tenho, em relação a ter consolidado um lugar no Benfica, acho que ninguém pode dar isso como garantido, trabalhamos todos para o mesmo, depois as decisões recaem sobre o míster, mas claro que é um sonho chegar à seleção. Ferro, até agora estamos numa fase muito inicial da época, mas olhando já para o grupo de trabalho, sendo que a equipa está mais forte, claro que estamos nos primeiros dias, o que é que tem a dizer sobre a equipa em comparação à equipa do ano passado? Penso que há reforços que nos vêm ajudar, sem dúvida nenhuma, mas neste momento ainda estamos numa fase muito prematura, para dizer se estamos mais fortes ou se não estamos, estamos a trabalhar muito bem, estamos a trabalhar com muita intensidade e assim vamos continuar. Ferro, como é que viram e como é que viu também a especial esta saída do João Félix para o Atlético de Mandeiro? Claro que, claro, por ele fico contente, é um objetivo que ele conseguiu, para nós também é um motivo de orgulho, ainda por cima pelos valores que foram e desejo-lhe toda a sorte do mundo e nós estamos cá para continuar a trabalhar pelo Benfica. É o Benfica que fica mais fragilizado, sem o Félix e também sem o João? Antes do Félix havia outros e depois do Félix, de certeza que vai haver quem substitua o Félix. Ferro, como acabaram a época ao lado do Rubem Dias, parte também na frente por um lugar como intitulado? Não, como já disse, partimos todos do ponto zero e estamos todos a trabalhar para o mesmo e as decisões acabam por requer e pelo Mícer. Se vou jogar, se não vou jogar, isso é com o Mícer. Trabalhamos todos para ajudar o Benfica, nada mais. Seu Vilar, bom dia, em português, não é? Já nos consegue também perceber e responder. As expectativas para esta época que tem consigo? Para mim? Trabalhar focado no trabalho e para o Benfica não muda nada. Sempre igual, ganhar o jogo, jogo a jogo e tudo. Obrigada. Vilar, vai ficar no plantel ou para ter mais minutos tem que sair do Benfica? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu estou focado agora na pré-época e não penso a sair. Estou aqui, estou feliz e estou a trabalhar bem. Já teve duas épocas como suplente? Não é uma situação fácil? Calcula. Não é, mas estou jovem e tenho tempo. Estou bem aqui. Se você quiser saber, as expectativas é que tem que ir para o jogo da manhã? E depois, com o Anderlec. Por enquanto, com a sua equipa? As expectativas? Ganhar, claro, é um jogo de preparação. É preparar. Estamos em uma fase de preparação. Mas é sempre ganhar e jogar bem. E jogar contra a sua equipa? Antiga e FIFA. Sim, sim. E é especial? É especial, porque vou ver os meus amigos, que joguei com eles. Mas é um jogo com o outro. A minha pergunta? Vilar, a questão também, há pouco acabou de não responder as seguidas. Do João Félix e do Jonas, o que é que o Benfica perde com a seguida destes dois jogadores? Perde qualidade, mas do Jonas não sabemos o que é que vai acontecer. Toda a gente, todas as equipas querem um jogador com o João Félix, o Jonas. Sim, mas temos outros jogadores que também têm a qualidade. É tudo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.